Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vira Gringa. Se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Esse é o nosso vídeo número 2, hoje quinta-feira, dia 16, mais ou menos aí às 4 da tarde que a gente solta esse vídeo. Entre 4 e 4 e meia a gente tenta soltar esse vídeo. O propósito desse vídeo, que é um vídeo mais longo, mais ou menos de 20 a 25 minutos, é para que a gente pegue todas as notícias, as mais importantes notícias relevantes do Brasil e do mundo e passar para você, para que você em 20 minutos esteja a par de tudo que esteja acontecendo nesse país e nesse mundo. Por exemplo, hoje saiu relatório sobre aquela questão do presidente Donald Trump. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o presidente Bolsonaro. Vamos falar da guerra cultural. Olha o que está acontecendo na Espanha no dia de hoje. Olha o que aconteceu no Brasil hoje, a questão do Carrefour. Vamos falar sobre tudo isso. Então você vai ter aí 20 minutos. Em vez de fazer uma live de duas horas, três horas, para poder colocar tudo, a gente faz um resumo, um giro de notícia, um desdobramento de todos os acontecimentos e você fica a pá. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha. E uma coisa que eu sempre falo para os nossos inscritos, né? É que uma das coisas mais bacanas é quando a gente vai nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram e a gente vê o nosso, o link do nosso canal ali. As pessoas compartilharam. Se você compartilha, é porque você está aprendendo e você quer que outras pessoas também aprendam. Então faça isso, porque isso é muito bom para o nosso querido Brasil. Galera, vá no comentário e diga para mim, eu quero fazer uma enquete aqui no começo dessa live, desse vídeo. E a pergunta é, você acha que Bolsonaro será... Vamos fazer assim, ó. Um, Bolsonaro virá como candidato em 2026 e vai ganhar. Coloca um. Dois, Bolsonaro ficará inelegível. Três, Bolsonaro será preso. Então você tem três opções. Uma, Bolsonaro vem em 2026 e ganha. Dois, Bolsonaro inelegível. Ou seja, não será preso, mas será inelegível. E três, o Bolsonaro será preso. Hoje, no vídeo três, vai ser um vídeo imperdível sobre a grande armadilha. Você tem que assistir esse vídeo que nós vamos colocar hoje mais ou menos ali 15 para as 8 da noite, tá bom? Então vamos lá começar com essa guerra cultural. Olha só, Espanha aprova a lei de licença menstrual e amplia direitos de trânsito. Por exemplo, pessoal, existe no Brasil um problema que eu quero até falar com nossos amigos lá dos membros sobre essa questão da visão binária da população do mundo nos dias de hoje. Muitas pessoas veem tudo preto ou branco. Eles não conseguem interpretar o que está no meio. Não conseguem. Por quê? Porque é uma jogada da esquerda, é uma jogada do sistema, dividir para conquistar. Você já ouviu isso? Que eles dividem e conquistam? Por exemplo, a Espanha aprova a lei de licença menstrual. Cara, eu sou um cara casado, tenho uma esposa. Obviamente, minha esposa tem esse tipo de problema. A questão é, para que criar uma lei que venha permitir a mulher ficar em casa se a mulher está passando pelo seu dia? Quando, quando, questão de lógica, e já existe leis, por exemplo, em vários lugares, quando uma pessoa está passando mal, ela não deve trabalhar. Entendeu? Então, por exemplo, nós não podemos ter uma visão binária de achar que uma pessoa tem que trabalhar ainda que ela esteja com dores, de maneira nenhuma. O trabalhador tem que ter direito. Então, eu não sou aquela pessoa que protege o empresário acima de tudo ou o trabalhador acima de tudo. Eu sou aquela pessoa, como conservador, que eu luto pelo equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tanto o trabalhador tem seus direitos, como o empresário tem seus direitos. E não precisa criar-se uma lei para que uma mulher não vá trabalhar no seu dia. Porque se ela está passando mal, ela deveria ter o direito de não trabalhar. Porque quem é um patrão que quer que uma mulher trabalhe quando está cheia de dor? É tipo uma dor de dente, dor de estômago, dor de cabeça. Uma pessoa que está passando mal, ela deveria ter todo o direito de não trabalhar. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar que o mundo não é preto e branco. Não é simplesmente certo e errado. Mas nós temos que ter muito cuidado em criar leis para tudo. Uma grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos, umas, diz muitas, é que a Constituição americana, que já tem mais de 250 anos, ela tem quatro páginas. Nós tivemos, em 250 anos, 27 emendas. Só no ano passado, a Constituição brasileira teve 34 emendas. A Constituição brasileira fala de tudo. Tudo. Coisas assim que ridículas falam-se na Constituição brasileira. Coisas que não precisava falar. Porque a cabeça do brasileiro é criar leis, criar leis, criar leis, criar leis. Amigo conservador não é para ficar criando leis. Na verdade, o melhor trabalho do conservador é não criar leis. É tirar leis. Ou seja, tirar a burocracia. Desburocratizar o sistema. Então, enquanto menos lei, melhor. Tinha que tirar essas leis todas que existem. Patéticas da nossa Constituição. Uma vez eu discutindo com uma pessoa, ela falou, eu não gosto dessa pessoa porque ele não tem propostas de lei. Eu falei, eu gosto dessa pessoa porque ele não tem propostas de lei. Nós não precisamos de mais leis. O que a gente precisa é que as leis sejam cumpridas e venhamos cortar esse monte de lei besta que tem na Constituição. Então, isso aqui, por exemplo, nós deveríamos ter uma proteção ao trabalhador que quando ele estivesse doente, ele não pode trabalhar. Independente se for mulher no dia dela ou não. Isso é verdade. Então, não adianta. Porque o que a esquerda quer nesse momento é botar você brigando um com o outro, dizendo que isso e aquilo. Esse é o grande problema. Então, aqui nós temos um outro problema da guerra cultural. Olha esse aqui. Já é um outro problema da guerra cultural. Carrefour terá de pagar bolsas de estudo para estudantes negros. Por exemplo, é errado essas grandes empresas darem bolsa de estudo para estudantes negros? E os estudantes pardos? E os estudantes brancos? E os estudantes pobres? Por que somente uma classe vai se beneficiar com isso? Então, eu vejo várias coisas erradas aqui. Primeiro, a empresa privada não deveria ser obrigada a fazer nada disso. O que deveria o Estado fazer era dar incentivos. Por exemplo, Carrefour, se você der, sei lá, mil bolsas para as pessoas que são pobres, pessoas que não têm condição financeira para entrar numa universidade, nós daremos descontos em seus impostos. Então, ao invés do Carrefour pagar imposto, o Carrefour aplica esse dinheiro para as pessoas que são mais pobres, pessoas necessitadas. Claro, tudo com a questão de o cara que está estudando, o cara que tem notas boas, tudo ali naquele requisito para pegar. Então, isso aí é importante. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi uma estratégia que, na minha opinião, muito boa, muito bem feita, porque é o governo dando crédito para empresas privadas contribuir para a arte no Brasil. Agora, claro que existe a corrupção, existe a roubalheira, existe a sacanagem. Isso é parte ruim. Mas essa não era a ideia da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, a ideia, tanto é que Bolsonaro nunca terminou com a Lei Rouanet, o Bolsonaro simplesmente consertou. Em vez da grana ser dada para artistas milionários, a grana era dada para artistas pequenos desconhecidos. Então, a ideia de você dar crédito para empresas privadas, para que eles venham investir no povo, sempre deu certo, é o que mais dá certo hoje no mundo, quando a gente acredita no conservadorismo, no liberalismo, na independência do indivíduo. Isso é importante. Então, é uma ideia boa, mas feita de uma maneira errada. Você não pode forçar uma empresa a fazê-lo e você não pode pegar uma classe. Não pode ser por raça, tem que ser por classe social. Se você é uma pessoa que não tem condições, você tem que ser ajudada por esse propósito, e não simplesmente porque você é de uma raça ou outra. Vamos lá. CNN. Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320. Uau! Com essa, estou até pensando em voltar para o Brasil. O brasileiro teve um aumento de R$ 18. Lula dá aumento de R$ 18. E o mentiroso, o bêbado, que disse que colocaria isenção para as pessoas que fazem R$ 5.000, mentiu mais uma vez. Será isenção para quem faz de R$ 2.640. Ou seja, ridículo. A pessoa que ganha dois salários mínimos estará pagando impostos no Brasil. Uma vergonha. O Lula é o Robin Hood ao contrário. Ele rouba dos pobres através dos impostos e dá para os ricos. Parabéns você que fez o L. Você tem o Robin Hood a revés. Vamos lá. CGU deve quebrar sigilo de cartão vacinação de Bolsonaro. Isso aqui é ridículo, porque nenhuma pessoa... Nós temos os nossos direitos. E o nosso direito é... Se eu quiser mostrar a minha vacina para você, eu mostro. Se eu não quiser mostrar, eu não mostro. Dois pontos aqui. Uma, eu estou literalmente cagando para saber o que tem no cartão de vacina de Bolsonaro, Lula ou de quem quer que seja. Cada pessoa é dono de sua vida e ele deve mostrar ou não o que ele quiser. Tem que existir um nível de privacidade até mesmo nas pessoas públicas, né? Como presidentes, como políticos. Eles também têm o direito de privacidade. E a questão da saúde é intocável. Todas as pessoas têm direito à privacidade. Então isso aqui é uma quebra da Constituição mais uma vez nesse nosso Brasil. O Lula vai liberar sua carteira de vacinação para dizer que... Ah, então ele tem que liberar dele. A diferença é, Lula, que você quer liberar. O Bolsonaro, não. Você está forçando isso. E isso é totalmente ilegal. Governo nomeia funcionária de confiança de Wendtraube para FNDE. Sem comentários. Os irmãos Wendtraubes foram grandes traidores dos conservadores, dos conservadorismo. Quando o grande professor Olavo morreu e depois também eles quiseram voltar para o Brasil e entrar na política. Quando eles viram que o Bolsonaro não queria que eles fossem, por exemplo, governador de São Paulo e etc., eles começaram a atacar o presidente. E aí você vê, quando a gente falava que eles torceram para o PT ganhar, muitas pessoas acreditam que não. Mas, na minha opinião, houve uma torcida. Tanto é que algumas pessoas se beneficiaram com a vitória do Lula. Muitos desses políticos, quase todos que não são bolsonaristas, eles torceram para o Lula. Por exemplo, você vê pessoas como o Nando Moura, por exemplo. Ele se dizia que não gostava do Bolsonaro e não gostava do Lula. Mas sempre torceu para o Lula. Porque o Lula, como presidente, ele volta a ter relevância no canal dele. Por exemplo, eu até respeito a pessoa que não gosta do Bolsonaro, mas de maneira nenhuma ele iria votar para o Lula. Mesmo o cara que realmente é uma pessoa coerente e ele não gosta do Bolsonaro, ele mesmo falou, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas vou votar no Bolsonaro porque o Lula é muito pior. Tudo que a pessoa acha de ruim no Bolsonaro, o Lula é 10 vezes pior. Vai no comentário e diz para mim, claro que o Bolsonaro tem defeito, todos nós temos, mas todos os defeitos do Bolsonaro, o Lula não tem o mesmo e 10 vezes pior? Vai no comentário e diz para a gente isso aí. Vamos lá. Chefe da Comissão Europeia conversa com o Lula e diz que viraram ao Brasil. Eu fiz um vídeo ontem, eu acho que foi o vídeo número 3, sobre a armadilha que o Lula entrou. O Lula entrou numa armadilha entre o comunismo e o globalismo. O globalismo quer que o Lula seja um bonequinho dele, uma marionete deles, e o comunismo quer que seja deles. Então o Lula, nesse momento, ele não sabe para que lado ele vai. Como o Lula começou a ir para o comunismo, o Biden puxou a orelha dele, veio para os Estados Unidos, levou um puxão de orelha e ele já começou a mudar, começou a dizer que Putin está errado, porque antes dizia que não. Então você vê isso aqui, mais uma armadilha. Ele caiu na armadilha da Amazônia, por exemplo, a Alemanha mandou dinheiro para eles, mas falou que tem que preservar, preservar um povo, uma multidão que existe, que vive na área da Amazônia, que não poderá se enriquecer porque ele está vendendo sua alma para os globalistas. Então isso aqui é muito complicado, mas a gente faz mais detalhado se você assiste o meu vídeo de ontem. Vamos lá. Lula confirma aumento de faixa de isenção. Disse que ia ser 5 mil, baixou para 2.600. Ridículo. Ex-ministros de Bolsonaro receberão salário acima de 39 mil até meio do ano. Isso aqui eles querem jogar a culpa do Bolsonaro. Tem um ditado que eu uso muito, é que não culpe o jogador, mas culpe o time, ou seja, a regra do jogo. O problema não é o jogador, o problema é a regra do jogo. Não é o Bolsonaro que determinou que essas pessoas vinham ganhar 40 mil reais por mês. Quem determinou isso é as nossas leis lixo que nós temos no Brasil. Imagina, os caras não são mais ministros, os caras já estão fora e continuarão recebendo até o meio do mês. Isso é uma vergonha ao povo brasileiro, mas não é culpa do Bolsonaro, é culpa desses políticos, de todos eles, que se aproveitam dessas mordomias. Os políticos brasileiros, infelizmente, são marajás. Dificilmente você vê alguém reclamando do aumento de salário. Esse que é o problema. Lula dispensa ex-comandante da Marinha, Marcos Pontes, da CAMEX. Então Lula começa a tirar mais o que ele diz ser bolsonarista. E o último foi, no caso, o comandante da Marinha, que realmente bateu de frente com Lula e nós sabíamos que seria questão de tempo. Eu, como você sabe, acredito que as Forças Armadas são globalistas. O Lula gostaria que eles fossem comunistas. Dentro das Forças Armadas nós temos soldados que são comunistas, soldados que são globalistas, soldados que são conservadores. A maioria deles, talvez. Mas a instituição é globalista, sempre foi globalista e ela dá ouvido ao globalismo. Isso é ruim para um lado, bom para o outro. Ruim porque não são uma instituição conservadora. Bom porque não é uma instituição comunista. Então, Brasil, a nossa bandeira nunca será vermelha. Você vai no comentário, diz, você gostava desse comandante da Marinha? Sim ou não? PF consegue acessar dados do celular de Anderson Torres. Continuam procurando pelo em ovo, perna em cobra. O que eles querem é tentar puxar o Anderson Torres para que ele faça uma delação premiada para acusar o Bolsonaro? O que eles estão fazendo com o Anderson Torres, estão fazendo com o comandante da PM, com o governador de Brasília, com todas essas pessoas grandes que foram presas, simplesmente estão procurando uma maneira de criminalizar o presidente Bolsonaro. Por isso que você não pode perder o nosso vídeo de hoje à noite sobre a grande armadilha. Assista esse vídeo. Peço para você assistir e compartilhar. saiba quais países cobram mais e menos impostos sobre o consumo. O governo brasileiro estuda a taxa de 25%, que seria uma das maiores. O governo Lula, esse absurdo, ele está fazendo isso aqui. Deixa eu botar esse vídeo aqui para você dar uma olhada nele. Para você dar uma entendida no que está acontecendo. Olha esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, botar o som aqui para você. Olha isso aqui. Olha o que está fazendo aqui. Olha. O que aconteceu agora é o Lula delegou, né, o trabalho sujo. Ele delegou. Falou, falou, falou. Ficou quieto. Não concordou com a Gleisi Hoffman, digamos assim, objetivamente ali no palco. Não falou nada disso na comunicação dele. Mas o fato é que ele delegou para a bancada parlamentar atacar o Campos Neto agora. E ele fica de fora. Ele delegou isso. Só que se aumentarem a taxa de juros, porque no Conselho Monetário Nacional tem dois votos do governo e um do Banco Central, né? Se aumentar, se diminuir a taxa de juros ou mesmo se aumentar a meta da inflação, isso pode gerar uma inflação. E a inflação, como dizem os economistas, é o imposto sobre a classe mais pobre. Então fica... Aqui ele diz claramente que é o imposto sobre a classe mais pobre. Quando você paga 25%, esse que é o grande problema. O Lula que diz trabalhar para o pobre, o Lula que diz ajudar o pobre, o Lula que diz ser o pai dos pobres, gastou quase 400 mil em móveis e agora ele dá um aumento de 18 reais, coloca impostos para quem ganha dois salários mínimos e quer estar pensando em colocar um imposto, uma taxa de 25% no consumo. Cara, isso é um absurdo. Por que um absurdo? Porque nós podemos concordar, eu sou uma pessoa que não gosto muito do negócio de imposto, mas nós podemos concordar que todo imposto ele tem que ser mais para o cara que ganha mais e menos para a pessoa que ganha menos. Isso todos nós concordamos. Se há de haver imposto, então o cara que ganha mais tem que pagar mais e o cara que ganha menos tem que pagar menos ou até nada. Mas o que acontece? Quando você faz um imposto sobre consumo, todos estão pagando o mesmo imposto. O cara que é bilionário vai pagar 25% naquele produto, o cara que é pobre vai pagar 20% naquele produto. Então o que acontece? O Lula, mais uma vez, dá uma de Robin Hood reverso. Ele está roubando dos pobres para dar para o rico. Esse que é o problema. E as pessoas não estão vendo essa ridicularidade. Esse é o grande problema. Um dos grandes problemas. O bandido bêbado, mentiroso que finge ganando os pobres. Vamos lá. China queria enviar balão chinês abatido ao Havaí, mas trajeto foi desviado por ventos dos Estados Unidos. Então a intenção era chegar no Havaí. Vamos lá. Presidente Donald Trump. Pessoal, hoje ia sair a notícia sobre o presidente Donald Trump, aquele inquérito, se ele vai ser inelegível, se vai ser cassado ou não. É aquela coisa. Mesma coisa que eu fiz o vídeo ontem sobre o presidente Bolsonaro, aonde a grande bomba. Bolsonaro vai ser inelegível porque saiu agora que ele gastou dinheiro na motocicleta. uau! Aqui era assim. Uau! O presidente Donald Trump em quinta-feira vai sair que vai ser inelegível. Saiu hoje e não falaram nada sobre o Trump. Falaram um montão de coisas, mas o nome do Trump não foi nem mencionado. Ninguém sabe ainda se vão criminalizar o presidente Donald Trump ou não. Quer dizer, nada, nada. Ficamos esperando a bomba e saiu mais um peido. Basicamente isso. Lula vai parar de chamar impeachment de golpe para não constranger seus ministros que votaram contra a Dilma. Diz site. Dallayol aciona governo para investigar Haddad. O Haddad, ele falou isso aqui no dia de ontem. É muito interessante, né? Porque várias pessoas votaram para o Haddad. Quem é que votou para o Haddad? Olha aqui. perfeitamente essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na... A meninada que fica no computador. Faz o Hélio Boassal. Você que fica no computador, você que durante a campanha, as eleições passadas do Bolsonaro e Haddad, você votou no Haddad e essas eleições agora, você votou no Lula e agora o que você tem de recompensa é o ministro da Fazenda, a Economia, dizendo que vocês são os carinhas que ficam na frente do computador. Vocês não sabem de nada. Quem sabe é ele. Ele sabe. Vocês não sabem de nada. Vocês que votaram nele não sabem de nada. De fato, se você votou no Lula e votou no Haddad, eu tenho que concordar pela primeira vez o Haddad fala algo que realmente tem alguma lógica, né? E tem mais isso aqui também. Olha isso aqui. uma da aula do PT ali que é ligada ao Haddad, eles falaram, não dá para entender. O Mercadante, ele tem essa... Eu estou rindo porque eu estou olhando para o Flutário Guedes que a gente falou tanto disso aqui durante a campanha e falavam para a gente, imagina, não tem nada disso. O Mercadante vai ficar lá no Rio, no BNDES e a gente falava, olha, o Mercadante, ele tem influência, ele foi coordenador ali da transição, ele é um quadro, respeitado. Enfim, mas ele traz a memória de um governo do PT que foi fracassado na economia, que é o governo Dilma. E esses próprios petistas me dizem, ele tem uma visão Dilma da economia. E isso, claro, assusta e preocupa, na verdade, empresário, mercado, turma de centro que fez esse movimento na eleição para dar o apoio ao presidente Lula. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso porque isso está esquentando. Não basta só o Campos, entendeu? O Haddad, para todo lugar que ele olha, ele tem que diminuir a temperatura. Tem o fogo amigo e tem o fogo externo também. Nesse caso, é fogo amigo. Até ouvindo essa turma da... Então, você vê, a visão Dilma da economia, a destruição. Então, agora você vê a grande mídia dizendo que deu um tiro no pé. Tarde, né, grande mídia? Tarde, tarde em dizer isso. Muito engraçado. Vamos lá. Brasil resiste a cerca de 387 mil divórcios em 2021, alta 16%. Isso aqui é muito preocupante, né? Porque o divórcio simplesmente afeta, né, a família. então é um problema que infelizmente acontece, isso atrapalha muito no nosso crescimento, atrapalha muito nas coisas que acontecem no Brasil, mas são coisas que às vezes acontecem e não há nada que a gente possa fazer, né? Eu acho que esses últimos anos nós tivemos muito problema, muito estresse entre pandemia, entre conflitos na Europa, entre política, muitos conflitos. então nós tivemos quatro anos de muita dificuldade, quatro anos de muitos problemas. Tomara que nesse aspecto, né, de estresse, etc., a gente venha melhorar esse ano. Então, galera, é isso aí, um vídeo, assim, rápido para falar de tantas coisas, né? Mas não esqueça que hoje à noite é o nosso vídeo curto, o vídeo número 3, é a grande armadilha. Você tem que assistir esse vídeo e você dar a sua opinião se o que eu estou falando, o que eu estou lendo aqui, o que eu estou pesquisando realmente faz sentido, tá bom? Então vejo vocês hoje à tarde no vídeo 3. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no vídeo 3.